Bom dia, gente. Essa é a aula 8 do segundo ano, Emancipação Política do Brasil. Para a gente começar a pensar em emancipação, é só fazer uma breve recapitalação. A gente tem ali um período de colonização, ao qual diversos países europeus vão buscar dominar o território americano, travando tanto guerras quanto acordos com os povos originários. E aí vão buscar consolidar um processo de colonização, ou seja, de domínio desse território americano. No Brasil, a gente vai ter o caso das capitanias hereditárias criadas inicialmente, e vai ter o governo geral, as câmaras municipais, entre outras estruturas de governo que vão possibilitar o domínio português sobre o território. Em 1640, a gente tem o fim da União Ibérica, que é aquela união entre Espanha e Portugal, que vão se unificar e virar um país só. E com o fim da União Ibérica, a gente vai ter a figura de João IV ascendendo ao poder. Porém, essa ascensão ao poder vai ser acompanhada de uma relação com a Inglaterra comercial, que vai ser de subordinação econômica. A Inglaterra vai ajudar nesse processo português, e aí Portugal vai começar a ter uma dívida com a Inglaterra. Essa dívida com a Inglaterra vai crescer ao longo dos anos. Uma figura que vai se destacar nesse período é o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal vai atuar junto com o Dom José I. Primeiro, vai começar uma política chamada de reformismo ilustrado. Esse reformismo ilustrado que ele começa, essa política, vai buscar fortalecer a economia de Portugal, tendo em vista todas essas dívidas e dificuldades financeiras que Portugal está tendo. Ele vai incentivar o comércio ultramarino, criar empresas estatais de manufatura, para concorrer com as manufaturas inglesas. Vai criar companhias comerciais. O que essas companhias comerciais são? São esses conglomerados de vários empresários portugueses que vão ter domínio, um monopólio sobre o comércio de determinada região. Todos os países europeus que estão praticando colonialismo vão criar companhias comerciais como essas. Cria também o Real Erário. O Real Erário é o órgão que vai cobrar o imposto de Portugal. Dona Maria I vai dar continuidade a essa política, e aí ela vai instituir o exclusivismo comercial metropolitano. Ou seja, o Brasil, a partir dessa data, só vai poder fazer comércio de importação e exportação com Portugal. Esse monopólio comercial vai possibilitar a Portugal manter uma imposição de preços. Ou seja, a balança comercial entre Portugal e Brasil vai sempre ser mais lucrativa para Portugal, já que ele vai ter total monopólio sobre toda a tabela de preços e o processo de comércio como um todo com o Brasil. Além disso, também institui a derrama. Derrama que é uma cobrança forçada de dívida. Portugal pode, a qualquer momento, cobrar de um Estado brasileiro uma dívida de acordo com o seu bel prazer. Essas reformas feitas por Marquês de Pombal e Dona Maria vão gerar uma série de insatisfações na colônia. A gente tem que lembrar que nesse período aí, esses mesmos enrijecimentos que estão sendo feitos por Portugal, aconteceu com a Inglaterra e também pela Espanha. E como resultado disso, a gente começa a ter movimentos de independência na América Espanhola e na América Inglesa também. Então, o aumento de imposto e o aumento do controle da corte sobre as colônias vai forçar esse movimento de independência. No caso brasileiro, a gente tem que começar a pensar isso na Conjuração Mineira, que é de 1789. A gente vai ter aí alguns pensadores iluministas brancos, que vão defender uma república criada a partir de Minas Gerais, a República de Minas Gerais. E essa república, ela deveria manter a escravidão para poder manter o seu sistema de produção e de riqueza, ao mesmo tempo incentivar a agricultura, a pecuária, a manufatura e o comércio. Além de criar universidades, casa da moeda e a reintrodução de um serviço militar para a República Mineira, que deveria ser criada. Então, eles vão ter aí uma série de propostas para, assim que você efetivar a República, você poder manter essa república, né? Você ter recursos e você ter exército para manter essa república, algo essencial. O governador Visconde de Barbacena, ao final do conflito, vai suspender essa derrama, né? Esse imposto que está sendo cobrado de 500 quilos de ouro para o Minas Gerais, que vai iniciar o conflito, e vai julgar por crime de lesa majestade dos revoltosos. Um desses revoltosos aí que vai se destacar na formação do imaginário nacional e de formação de um nacionalismo brasileiro é a figura de Tiradentes. Gostaria que vocês reparassem no quadro de Pedro Américo que o corpo de Tiradentes aí está formando o mapa do Brasil. Tiradentes também é muito representado como essa figura messiânica, né? Muito parecida com Jesus. Jesus que está ao lado aí de sua figura, tá? Então existe um simbolismo aí que é político, não apenas artístico, tá? Vamos ver agora outra imagem que é da Conjuração Baiana. Reparem aí que a imagem se assimila à anterior, só que aqui a gente tem figuras negras. Em Salvador você tem uma concentração de riqueza na mão de poucas pessoas, por mais que fosse um estado que tivesse até uma produção razoável. E essa concentração do lucro na mão de poucas pessoas, altos impostos, aumento no preço dos alimentos, assim como dos bens básicos de sobrevivência na colônia, vão gerar essa revolta que é feita por pessoas negras e pobres da cidade. Então é um movimento que é totalmente diferente aí do mineiro, no sentido de não ser feito por pessoas ilustradas brancas, mas ser pela população mais pobre, tá? Na capital é colado um cartaz, né? Aclamando o magnífico povo baiano. E nesse cartaz existem aí, vão exigir algumas demandas desse processo revolucionário após a colagem do cartaz, né? Essas demandas são o quê? A proclamação da República da Bahia com liberdade e igualdade de tratamento entre todos os brancos, negros e índios. Abertura ao livre comércio dos portos da Bahia. Medidas que vão buscar dinamizar o comércio, aumentando o lucro. Aumenta da oferta de procura de alimentos, que é uma necessidade da população pobre. Isonomia na seção militar, ou seja, independente da sua classe social ou cor, a ascensão dentro da hierarquia militar se daria por merecimento. E fim do preconceito contra negros. A revolta, logicamente, foi duramente reprimida. A gente tem esses quatro nomes aí, de Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, que vão ser grandes símbolos dessa revolta, né? Já que eles vão ser mortos, enforcados e esquartejados na Praça da Piedade, Salvador. Então vão ser figuras aí que vão marcar essa revolta. A gente tem que lembrar que essa revolta na Bahia, né? A gente já tem a experiência da Revolução do Haiti, que eu inclusive já até dei uma aula aqui pra vocês. Essa revolta do Haiti, a independência do Haiti, que é uma independência feita por pessoas negras, vai terminar por gerar o tal do haitianismo, que é aquele medo dos colonizadores brancos de haver uma revolta negra. Então no Brasil também existe um medo grande dessa revolta por parte dos negros, né? Negros que são a maioria da população, né? A gente tem que lembrar também que a gente tem aí alguns quilombos já existentes no Brasil. Um deles é o de Palmares, que já tinha deixado de existir nesse período, mas o quilombo de Palmares, ele tornou-se enorme, né? E de alguma maneira ele simbolizava para a coroa portuguesa uma ameaça da formação de uma sociedade negra nessa colônia. Por isso ele também vai ser reprimido, tá? O quilombo de Palmares e o haitianismo vão influenciar, né? Essa ideia de liberdade dos negros em meio à escravidão, influenciando movimentos como esse, como da Conjuração Baiana. Existe já um desejo de formação do Império Luso-Brasileiro a partir do Rio de Janeiro, né? Napoleão invade Portugal e Espanha, e isso vai fazer com que a família real portuguesa tenha que fugir. Ela foge para o Brasil em 1808, e com essa mudança da família real para o Brasil, a gente tem uma mudança em todo o jogo político desse Império Português, já que o rei vai sair da Europa e vai começar a se relacionar com as altas famílias e estar próximo das altas famílias do Brasil, né? Longe das famílias europeias que, logicamente, vão ficar a Deus dará no continente, no antigo continente, tá? Com a chegada de Dom João ao Brasil, assumindo ali a regência, né? Com a doença de sua mãe, ele começa um processo de interiorização da metrópole. O que é essa interiorização da metrópole? Ele vai começar a ter relações políticas, comerciais, com populações do eixo Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que é onde vai concentrar uma grande riqueza e produção. Essa articulação dele com essas pessoas poderosas locais, logicamente, é uma maneira de ele manter o poder dele e ter apoio para a manutenção do reinado dele, tá? Ele vai criar diversas casas, obras públicas e vias modernizando a capital e vai criar conselhos de Estado, polícia, Banco do Brasil, Casa da Moeda, além da imprensa regia, né? Que vai produzir periódicos aí. A gente também tem o Teatro Real, o Museu Nacional, a Academia de Belas Artes, tudo sendo construído ali no Rio de Janeiro, tá? Muitos que vocês já foram no Rio de Janeiro, vocês vão ver diversos locais desses lá, que estão sendo construídos nesse período, tá? A partir de 1808. A gente também vai ter a abertura dos portos brasileiros, né? Se antes o Brasil só podia fazer comércio com Portugal, agora o Brasil vai poder fazer comércio com o mundo todo. Porém, existe uma taxa de imposto de 24% para as mercadorias. Essa taxa vai ser diferente para os ingleses, que é de 15%, e para os portugueses, que é de 16%, mais alto do que os ingleses. Esse benefício para os ingleses se dá a partir de alguns acordos, né? Da Aliança Amizade de Comércio e Navegação, por exemplo. Esses acordos são feitos por quê? Porque a Inglaterra vai dar apoio à família Portugal nessa fuga. Você tem Napoleão invadindo Portugal e Espanha, e os portugueses vão precisar de ajuda para fazer essa fuga e para manter o seu reinado. A Inglaterra vai garantir essa ajuda. Em troca, vai ter essa taxa de imposto baixa para poder ter um lucro maior, tá? Em 1815, a gente tem aí uma elevação do Brasil, né? Ao Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve, né? Dom João vai reconhecer, assim, uma autonomia maior do território brasileiro sobre o Reino de Portugal, tá? Isso vai mudar a dinâmica dentro da colônia. Em Pernambuco, a gente também vai ter uma revolta. Dom João está fortalecendo sua relação no centro-eixo sul, e isso termina dando a impressão de que ele está dando benefícios a essa população do centro-sul. Tanto que o Rio de Janeiro fica conhecido como Nova Lisboa, né? Como a nova capital metropolitana aí do absolutismo real português, né? Isso vai gerar uma insatisfação dentro de Pernambuco. Você vai ter alguns grupos reunindo em lojas maçônicas, e dentro dessas lojas maçônicas eles vão debater algumas ideias liberais, né? Essas ideias do liberalismo aí que estão se expandindo pelo mundo todo. Em 1817, eles vão tomar o poder e proclamar a República de Pernambuco. A rebelião começa a se alastrar, então, chega Paraíba, Lagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, e um alto governo é formado. Esse alto governo é formado pelos chamados patriotas, né? Que são ali os nordestinos revoltosos, né? E esse governo vai durar 74 dias. Dom João vai sufocar essa revolta, logicamente, né? Que é uma revolta contra o seu poder real, já que é a proclamação de uma república, né? Além dessa revolta também representar um risco, né? Também naquela ideia de haitianismo, né? Dos negros se revoltarem e tomarem o poder. A gente tem aí que relembrar que a população negra aqui é a maioria. Se essa população negra aqui é a maioria percebe que pode tomar o poder e formar a própria república, isso seria uma ameaça para o governo português. Então existe sempre essa preocupação de Dom João em acabar com as revoltas para poder manter o seu reinado. Qualquer coisa, qualquer república formada, qualquer território que saia do seu controle é tido como uma ameaça ao seu poder absolutista. Portugal, que está a ver navios lá, né? O rei foi embora, deixou Portugal para trás com a invasão de Napoleão. Você vai tendo uma série de conflitos, tanto em Portugal quanto na Espanha, né? Depois dessa invasão. Isso vai fazer com que o cenário de Portugal vá se tornando um cenário de pobreza, de caos político. No meio disso tudo, a gente vai ter aí os ingleses dominando esse território de Portugal. Dando o título de Lorde Protetor do país para um marechal inglês. E em 1920, a gente tem essa Revolução Liberal do Porto, que vai ser o quê? Uma mobilização que vai buscar o fim do antigo regime em Portugal. Então é uma mobilização que vai se nacionalizar ao longo de Portugal. Você vai ter a formação de Cortes Constituintes, que vão buscar o quê? Limitar o poder de Dom João. Então, essas Cortes Constituintes que vão buscar limitar o poder de Dom João, logicamente, vão ter apoio no Brasil. Alguns vão apoiar por quê? Porque eles vão pensar que Dom João tem que voltar para a Europa para reorganizar o Império Constitucional Brasileiro separado de Portugal. Ou seja, abrir mão do antigo regime em Portugal e trazer o reino só para o Brasil. Outros já vão pensar o quê? Que deveria se manter o poder absolutista, mas que deveria se tirar esse poder. Que o Brasil deveria continuar ligado a Portugal, né? Assim, garantindo benefícios comerciais, por exemplo, com essa ligação. A família real retorna para a Europa em 26 de abril de 1821. E Dom Pedro fica no Brasil, né? Dom Pedro, que é filho de Dom João, fica aqui como príncipe regente. O pai e filho, né? Dom João e Dom Pedro vão manter contato ao longo dos anos, por meio de cartas, por exemplo, né? Esse contato vai ser, peraí, para buscar manter o reinado, tanto no Brasil quanto de Portugal, tá? Durante a regência de Dom Pedro, a gente vai ter uma crise econômica e financeira, que vai acontecer por quê? Porque Dom João, ao voltar para a Europa, confisca as reservas do Banco do Brasil. Então ele leva o dinheiro brasileiro para Portugal. Isso vai fazer com que Dom Pedro fique numa situação financeira complicada para lidar aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, você vai ter um crescimento do custo de vida, diminuição das moedas rodando no país, além do atraso de salários. Então você vai ter uma série de problemas aí que vão gerar insatisfação da população. Alguns deputados, então, brasileiros vão até Lisboa para buscar participar das cortes constituintes. Em 1821, então, é decidido que deve ser criado juntas de governo, que devem ser eleitas localmente e deveriam administrar uma província. Que essas mesmas juntas também devem nomear comandante de armas, para comandar as tropas, polícia e milícia. Tanto a junta de governo quanto o comandante de armas devem obediência à corte de Lisboa. Ou seja, o Brasil ainda deveria continuar obedecendo a ordem de Lisboas. E, por último, a extinção da regência de Dom Pedro, ou seja, tirar o poder de Dom Pedro. Essas exigências vindas de Lisboa pelas cortes, logicamente, vão desagradar a galera aqui no Brasil. Como resultado, a gente tem a criação do Império Brasileiro, separado de Portugal. A gente tem os poderosos do Centro-Sul entregando uma carta para Dom Pedro, com 8 mil assinaturas. E nessa carta pede que ele fique no país, que ele não volte para Portugal, que ele fique aqui como rei. E esse dia é conhecido como o dia do fico, porque ele decidiu ficar no Brasil. E ele é agraciado, defensor perpétuo do Brasil. O que vai dividir opiniões dentro do território nacional, do que deve ser esse futuro do Brasil. A gente tem aí uma linha que vai pensar que as decisões devem ser centralizadas sobre o príncipe no Rio de Janeiro. E que as províncias devem ser subordinadas ao poder central. Já tem outra linha de atuação que vai pensar o seguinte, que o legislativo devia ter um poder maior do que o rei. E que deviam ser feitas eleições diretas. Além disso, você devia estreitar as relações com Portugal. Ou seja, se desvincular de Portugal. A gente vai ter o grito do Ipirã, de São Paulo. Dom Pedro vai estar em São Paulo, buscando fortalecer suas relações políticas. E ele recebe uma carta em São Paulo de Dona Leopoldina. Assim como uma carta das cortes. A Lisboa vai exigir que ele volte para Portugal. E Dona Leopoldina, que já havia assinado a independência no dia 2 de setembro. Vai simplesmente mandar essa carta já assinada para Dom Pedro. Que no dia 7 de setembro vai proclamar a república. Aí gente, a bibliografia que eu utilizei. Botei algumas exposições e museus para vocês dessa vez. Por favor busquem dar uma olhada. Tem muita coisa desse período que a gente está estudando. E botei uma série de filmes sobre esse período aí do Brasil. Acredito que vocês já tenham visto muitos desses filmes aí. A maioria acredito que está no YouTube. Então procurem dar uma procurada. E é isso gente. Aula 8, Emancipação Política do Brasil. Estou tentando fazer as aulas mais rápido que posso. Espero postar a próxima aula assim que possível. Bom estudo.